Olá, meus amores, mais uma dica quentíssima de processo civil no nosso Grandicas e ela está relacionada com a fase expropriatória. Quando a gente estuda tanto o cumprimento de sentença quanto a execução autônoma envolvendo título executivo extrajudicial, a gente sabe que na primeira etapa o executado ele é chamado para que ele possa efetuar o pagamento voluntariamente. E aí quando esse pagamento não é efetuado, a gente tem uma etapa de execução forçada. Essa execução forçada é aquela que se aperfeiçoa com a penhora, a avaliação e o depósito dos bens. Muito bem, depois da fase de execução forçada, nós temos a famosa fase expropriatória. Depois pode dar uma conferida lá no artigo 825 do CPC. Ele diz o seguinte, que a expropriação, a fase expropriatória, ela pode se aperfeiçoar por meio da adjudicação, por meio da alienação judicial de bens pertencentes ao devedor ou até mesmo a apropriação de frutos ou de rendimentos de bens pertencentes ao devedor. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses dois primeiros. Adjudicação. Imagina que um bem foi penhorado do devedor e aí o juiz pergunta, credor, você tem interesse em ficar com esse bem que foi penhorado do devedor? Então a gente fala que quando, por exemplo, o credor fica com o bem penhorado, isso aí é a adjudicação. Tomar para si. Não é só o credor que pode adjudicar. Os familiares também do devedor podem. Às vezes, aquele bem que foi penhorado, ele tem, na verdade, uma representação sentimental para aquela família do devedor. Então eles têm interesse também na adjudicação. Só que o detalhe, quando você fala em adjudicar, que é tomar a coisa para si, então nesse caso, o bem, ele só sai pelo valor da avaliação, certo? Tem que respeitar o valor da avaliação. Raquel, pode acontecer do bem, percebam bem, é possível que o bem penhorado, ele tem o valor de 100 e a dívida seja de 100. Então o credor diz, aceito ficar com o bem. A gente chama isso de adjudicação satisfativa. Pode acontecer também do valor da dívida ser 100 e o valor do bem penhorado ser 50. Então o credor diz, eu aceito ficar com o bem e eu vou prosseguir a execução em relação ao valor remanescente da dívida. Ela também, nesse caso, é uma adjudicação satisfativa. Raquel, e quando o valor da dívida é 50 e o valor do bem penhorado é 100? O credor também pode ficar, mas ele terá que depositar a diferença em juízo para o devedor, certo? Aí, alguns autores, como o professor queridíssimo Daniel Amorim Assunção Neves, diz que se trata de uma adjudicação venda, né? Uma adjudicação alienação. Raquel, e se ninguém quiser adjudicar esse bem, qual é a nossa segunda opção? A nossa segunda opção é a alienação judicial, a venda judicial do bem, seja por iniciativa particular, que aí o bem também só sai, né? Pelo menos pelo valor da avaliação. E aí, inclusive, existem corretores para poder intermediar isso, que são cadastrados no tribunal. E, além dessa alienação judicial por iniciativa particular, nós temos a famosa alienação judicial em asta pública, por meio do leilão. Lembra, não existe mais aquela diferença entre praça para bem imóvel e leilão para bem imóvel. Agora a gente fala asta pública, que é o gênero, e a espécie é uma só. Leilão. Detalhe importante. O leilão também, ele é preferencialmente agora por meio eletrônico. E aquele edital que se publica antes do leilão, ele também agora é publicado numa, na verdade, uma plataforma de editais do tribunal, CNJ também. Então, tudo aí utilizando os mecanismos tecnológicos. Raquel, mas quando eu vou tentar participar de um leilão que eu quero arrematar, qual é o preço mínimo que esse bem pode sair? Ele pode ser arrematado por qual preço? Vamos lá. Hoje, nós temos o chamado preço mínimo, que é um preço fixado pelo juiz, e nós temos o preço viu, tá? Na hora do leilão, esse bem pode sair até por 50% do valor da avaliação. É isso mesmo. Abaixo de 50% do valor da avaliação, ou abaixo do preço mínimo fixado pelo juiz, considera-se aí preço viu. E isso compromete a arrematação. Quer saber mais? Vem com a equipe GRAM OAB, sua aprovação garantida. E aí